Estou no tempo de Deus Vou mergulhar, ser inundado Estou no tempo de Deus para mim Tempo de ser abençoado Vou profetizar e os céus vão se abrir Vou mergulhar, ser inundado O teu amor que me libertou Das amarras do pecado O teu amor que me libertou Das amarras do pecado Sou livre, curado, capacitado Em ti, Jesus, eu sou livre Curado, capacitado Pra receber Esse é o tempo de vitória e de abundância Não existe mais lembrança de derrota em meu viver Esse é o tempo de colher sem vezes mais De erguer as mãos pros céus Obrigado, papai Estou no tempo de Deus para mim Tempo de ser abençoado Vou profetizar e os céus vão se abrir Vou mergulhar, ser inundado Estou, estou no tempo de Deus para mim Tempo de ser abençoado Vou profetizar e os céus vão se abrir Vou mergulhar, ser inundado O teu amor que me libertou Das amarras do pecado O teu amor que me libertou Das amarras do pecado Sou livre, curado, capacitado Em ti, Jesus, sou livre Curado, capacitado Pra receber Esse é o tempo de vitória e de abundância Não existe mais lembrança de derrota em meu viver Esse é o tempo de colher sem vezes mais De erguer as mãos pros céus Obrigado, papai Esse é o tempo de vitória e de abundância Não existe mais lembrança de derrota em meu viver Esse é o tempo de colher sem vezes mais De erguer as mãos pros céus Obrigado, papai 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 O que é isso?